Oi, oi, criançada! Tudo bem com vocês? Vamos ouvir uma história? A história de hoje é Branca de Neve e os Sete Anões. Fecha a mãozinha, afasta os dedinhos. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Era uma vez uma linda princesa, que tinha pele branca como a neve, os lábios vermelhos da cor da romã e os cabelos escuros como a noite. Por isso, todos a chamavam de Branca de Neve. Ela morava em um lindo castelo, junto com seu pai e a sua madrasta. Uma rainha muito bela, porém, muito invejosa e arrogante. A madrasta tinha um espelho mágico falante que sempre dizia a verdade. Ela sempre perguntava para ele assim, Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Ó, minha rainha, vós sois a mais bela. Mas um dia, a resposta foi diferente. Ó, minha rainha, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais linda. A madrasta ficou verde de inveja e pediu que o caçador levasse Branca de Neve até a floresta e arrancasse o seu coração. O caçador ficou com pena da menina e deixou que ela fugisse. Branca de Neve ficou vagando pela vasta floresta. Ela estava muito assustada. Depois de um tempo, ela avistou uma pequena cabana. Lá, as coisas eram bem pequenininhas. Era a casa dos sete anões. Branca de Neve contou a eles o que havia acontecido. Os anões sentiram pena daquela menina e a abrigaram em sua casinha. Branca de Neve cuidava da casa e fazia comida, enquanto os anões trabalhavam em busca de ouro. A rainha estava certa de que agora era a mulher mais linda. Foi até o espelho e perguntou. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Ó, minha rainha, vós sois muito bela. Porém, do outro lado da colina, cercada de anões, Branca de Neve ainda vive e é a mais bela. Ela ficou furiosa. Foi até o calabouço do castelo. Se disfarçou de velha camponesa e enfeitiçou uma maçã. Com uma mordida, Branca de Neve dormiria para sempre. Depois, partiu para a casa dos anões. A rainha disfarçada lhe ofereceu uma maçã. E assim que Branca de Neve mordeu, caiu no chão. Quando os anões voltaram para casa, levaram um susto ao ver Branca de Neve caída no chão. Eles tentaram acordá-la, mas não teve jeito. Muito tristes, eles a colocaram no caixão de vidro. Certo dia, passou por ali um belo príncipe. Ficou encantado pela beleza da menina. O príncipe, muito apaixonado, pediu aos anões para levá-la ao seu castelo e cuidar dela. Eles concordaram. No caminho, um deles acabou tropeçando e o caixão caiu. O choque fez sair o pedaço de maçã enfeitiçado. Ela tossiu, abriu os olhos e finalmente acordou. O príncipe a pediu em casamento e ela aceitou. A rainha, quando soube que Branca de Neve estava viva e casada com o príncipe, ficou desesperada, saiu correndo pela floresta, se perdeu entre as árvores. E desde aquele dia, nunca mais ninguém ouviu falar dela. Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre. E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Outro dia, a professora Flávia conta a outra. Quem gostou, que bata palmas! Tchau, tchau! Um beijo, um queijo e um caraguejo!